Olá! Quer saber quais foram os 10 vídeos que mais bombaram em 2015 no meu canal no YouTube? Será que você já viu todos? Olha só! O unboxing do Moto G 3ª geração foi o mais acessado, afinal, todo mundo estava ansioso e eu trouxe em primeira mão as novidades do novo aparelho da Motorola. Também tirei algumas dúvidas pra acabar de vez com os mitos sobre como carregar a bateria do smartphone. As dicas são bem bacanas. Se você não viu, vale a pena conferir. O unboxing do Galaxy J5 também foi um arraso. E sabe o que eu achei bem legal? A qualidade da câmera que tem flash frontal. Ótima pra quem é louco por selfies na balada, por exemplo. Uma dica que bombou foi sobre como melhorar o sinal do Wi-Fi. Muita gente conseguiu resolver os problemas fazendo alguns ajustes simples no roteador e também usando um repetidor de sinal. Um assunto que gerava dúvidas era como baixar aplicativos na Smart TV. Por isso, um dos vídeos mais vistos foi esse, onde mostra o passo a passo de como fazer. Agora é só instalar apps super úteis de músicas, notícias e muito mais. Já no vídeo Como fazer a bateria do iPhone durar mais, eu expliquei como saber o que está consumindo mais energia e o que fazer pra acabar com esse problema. Foi um sucesso também. Outra dica super assistida foi sobre aplicativos pra ver filmes e séries no smartphone. E por falar em aplicativos, toda semana eu posto um vídeo indicando um app bem legal pra você. Vale a pena conferir, viu? E tem mais! O unboxing do Moto X Play. E é claro que nele eu mostrei todas as novidades do aparelho. A tela de 5,5 polegadas e a qualidade da câmera agradaram muita gente. Teve também o vídeo que mostra que, de um jeito bem simples, dá pra deixar o Windows 8 muito mais rápido. Ah, e muita gente também curtiu as dicas que eu dei pra aproveitar ao máximo as funções do Kindle. Se você não conhece esse aparelhinho ainda, não pode perder esse vídeo. É isso, pessoal! E em 2016 tem muito mais! E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo!